A minha apresentação ficou uma espécie de mix, tá? Eu vou falar um pouco sobre Deep Web, mas eu vou trazer pra vocês outros elementos que estão muito associados à Deep Web. São coisas que a gente estuda eventualmente em banco de dados e que nos fazem entender o que o pessoal está tentando fazer quando faz Deep Web, certo? Então esse é um artigo importante, está nas referências no final do slide também, que é o Accessing the Deep Web, ok? E aqui no subtítulo eles já estão dizendo o que eles entendem por Deep Web, né? Então eles estão tentando localizar e quantificar material na web que é escondido das ferramentas de busca clássicas, tá certo? É claro que esse título, o que é escondido, né? Então você tem que tomar cuidado porque existe o conceito de Deep Web informal, certo? Que é aquela web, sei lá, né? Ilegal, não é dessa que a gente está falando, não é dessa. Eu já acessou essa? Não, nunca acessei, não sei como é que acessa. Mas diz que tem essa web legal aí, né? Tem esse negócio. E essa web legal não é tema desses caras, não é essa Deep Web que eles estão falando, tá certo? E você percebe essa diferença entre a Deep Web, os dois termos Deep Web, se você botar Deep Web no Google, vai vir a Deep Web ilegal porque é o mais quente, né? O tópico que todo mundo quer saber, né? Mas se você for no Scholar, vão vir artigos científicos. E esses caras estão interessados no conceito acadêmico. Então eu estou pegando desse artigo aqui, uma síntese do que eles entendem por Deep Web que eu acho que é muito importante, tá? Então, com uma miríade de bancos de dados e conteúdo escondido, e aí daqui a pouco vocês vão ver o que é conteúdo escondido, A Deep Web vai ser importante, é um grande e ainda não explorado, uma nova explorada fronteira de busca, certo? Então, o que ele quis dizer, está sintetizado nessa figura que eu também tirei do artigo, certo? E essa figura, ela mostra a noção da coisa. Por exemplo, suponha, como você vê ali na figura, que você vai na Amazon, certo? E quando você vai na Amazon, você resolve buscar um livro específico, certo? Então você vai ter lá o autor, o título, né? Você vai escrever, você vai dar um search. Então o que acontece, na verdade, tá certo? O que tem na Amazon não é um bando de página, né? É um banco de dados, estruturado, relacional, de coluna, não sei, mas é um banco de dados que tem uma estrutura lá, certo? E a Amazon vai construir dinamicamente a página, a partir do banco de dados, respondendo a sua pergunta. E isso acontece, milhões de serviços disponíveis na web, né? Então, na verdade, os serviços têm bancos de dados estruturados, mas entregam para os clientes uma interface de formulário web para você buscar. E ele monta dinamicamente uma página que é a resposta para a sua pergunta, certo? Bom, há muitos e muitos e muitos casos em que eu não tenho acesso a esses bancos de dados. Não tenho, seja porque a empresa não quer fornecer acesso por uma questão de, por exemplo, para a Amazon, é estratégico ela saber quais são. Mas nem se entrega um monte de dados com todos os livros que ela vende, com tudo. É uma informação estratégica para ela, então ela não vai entregar isso aí, né? Então, para muitos é uma informação estratégica. Para alguns casos é questão de privacidade, né? Ah, você já imagina, o Facebook vai entregar o banco de dados dele, né? Não. Então, a solução para isso é fazer uma espécie de engenharia reversa. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer de conta que você é o cliente desse cara e você vai pedir coisas para ele. Você vai fazer pedidos. E aí você vai fazer uma engenharia reversa para tentar chegar no banco de dados indiretamente a partir das respostas. Então, vamos ver um exemplo prático disso. Em que situação você teria isso? Por exemplo, você resolveu acessar o Currículo Lattes. Todo mundo sabe o que é o Currículo Lattes? Currículo Lattes, tá? Você pode buscar um currículo aqui. Aí você pode botar o nome de alguém. Por exemplo, eu. Beleza. Aí você entra aqui, clica, ele abre. Aí você abre o meu currículo. Ah, agora tem que digitar essa CAPT aqui, senão você não consegue. Isso é justamente para impedir o Deep Web, você fazer a análise de Deep Web. É verdade. É verdade. Eles não querem que você faça engenharia reversa aqui. Não funcionou, tá vendo? Isso ainda é um CAPT arruindo. Eu botei em maiúsculo e ele não foi. Sei lá. Hã? Então, olha só. Aqui está o meu Lattes. Certo? E aí, vocês sabem o Currículo Lattes? Não. Se vocês não sabem, tratem de se informar. O Currículo Lattes é o meio oficial que é mantido pelo CNPq, onde pesquisadores, e aí entenda-se por pesquisadores, não só professores, mas alunos, mestrado, doutorado, aposentação, educação científica. Todo mundo faz pesquisa. Cadastra seus currículos. Então, ele tem campus, tá vendo? Qual é a minha formação, meu endereço. Dá para chegar até lá em casa. Não, eu só boto da universidade. Bom. Vínculo institucional, o que eu fiz da minha vida. Dá para saber tudo de mim aqui. Aí, tem que atualizar essa parte aqui, hein? Ó. É. Os projetos que eu participei, blá, blá, blá. Então, isso aqui é um resumo, ó. O que eu publiquei. Né? E aí vai. Quem eu orientei. Tarará. Está tudo aqui. Bom, beleza. Aí, obviamente, isso aí veio de um banco de dados, certo? Eu, quando atualizei meu Currículo Lattes, tem um sistema lá. Eu cadastrei os dados e ele guardou esses dados num banco de dados. E ele gerou essa página dinamicamente. Agora, imagina que eu quero começar a coletar vários currículos para poder indexar eles, para poder prestar algum tipo de serviço. Certo? Esse é um desafio de Deep Web. Então, o desafio de Deep Web, nesse caso, tem duas coisas. A primeira é... Eu quero descobrir qual é o esquema por trás desses dados. Eu tenho que descobrir automáticamente. Eu tenho que descobrir o esquema. Eu não sei qual é. Eu quero descobrir. Oi? Seria tipo fazer um crawler. É. É um crawler. Exatamente. Tá. É que crawler, muitas vezes, você sabe o esquema e você monta o negócio já para ele pegar daquele jeitão lá, né? Mas, assim, é um crawler. Porque também a Deep Web poderia ser manual. E a segunda é... Eu tenho que desenvolver programas para coletar esses dados e colocar de volta no formato... Formatado, né? Não formato. Então, isso é o que motiva toda a pesquisa de Deep Web, certo? Tem um outro artigo interessante que ele dá umas definições aqui que eu gostei, que eu trouxe, desse Malavan, que é... Ele fala que a Deep Web é o conteúdo escondido atrás dos forms HTML. Eu gostei disso. Certo? Que permitem a submissão de valores de input. Então, esse é um outro desafio do Deep Web. Vamos supor que eu sei, eu consegui descobrir o esquema, tá? Ou, sei lá, eu até manualmente defini lá. Mas como é que eu sei agora quais são os valores que eu vou submeter no formio para ele pedir nos dados, né? Para poder ir fazendo essa engenharia reversa. Sei lá. Vamos supor que eu quero pegar quais são os livros que a Google vende. Como é que eu sei quais são os livros para poder submeter lá para ele, né? Porque o formio guarda os inputs, né? Que você tem que enviar isso. Hã? O formio guarda os inputs que você tem que enviar. Então, se você vai usar o input, você pode inferir. Não, você tem que dar um input, submeter o formio e ele vai te retornar um resultado. Aí você vai passear esse resultado. Então, aí a ideia, nesse caso, não, é o que eu estou dizendo. Tipo, você gerar várias consultas ao mesmo tempo, tipo, você vai dar um forro ou um loop em cima de várias consultas. Exatamente. Tem muito servidor que tem algumas proteções, porque isso aí, a pessoa geralmente faz isso para poder derrubar um determinado cérebro. É. Deny of service, né? Hã? Deny of service. DOS. Ataque de DOS. Hã? É. Você tem razão. E eles limitam. E tem alguns que não querem também, assim. Se você deixar todo mundo ficar fazendo crawling no seu site, tem uma hora que a sua máquina não aguenta e você está consumindo processamento, não para servir as pessoas que você quer servir, mas para servir essas botes, essas engines aí, né? Por outro lado, você se beneficia com isso, tá certo? Porque, é, muitas vezes você vende alguma coisa, o cara que fez o crawling vai apontar para você depois. Se a gente pensar, por exemplo, existe o Google Books. O Google Books indexa livros, né? Vários. Mas ele indexa livros e ele indica quem é que vende o livro, certo? Então, isso é bom para a Amazon, isso é bom para quem vende o livro depois, né? É, mas por outro lado, por exemplo, é porque eu estou entendendo o que você está falando, eu só estou tentando entender aqui um pouco mais da motivação, porque hoje, como você falou, né? Cada vez mais o pessoal está bloqueando e bloqueando, por exemplo, sei lá, se tem um browser lá que vai pegar os e-mails do Facebook e esse cara que vai pegar os e-mails que estão lá e ficar vendendo para quem manda e-mails também já é complicado, né? Então, hoje com essa coisa de privacidade, eu acho que fica um pouco, muito desafiador implementar isso, né? É, mas assim, eu mesmo quando comecei a ver pesquisa em Deep Web, eu ficava, ah, cara, não é melhor chegar lá e tentar, né? Convencer o cara a disponibilizar o banco de dados, mas o mundo real está procurando que não, cara, sabe? Talvez não aconteça nunca. Então, esses caras estão investindo mais nisso. Alguns serviços disponibilizam as coisas na forma de web service, de outras coisas, tá? Mas não é todo mundo. Se você pegar o Lattes, por exemplo, que é o Currículo Lattes, ele está indo na direção contrária. Ele não só não está provendo um web service nem nada, como ele está dificultando os bots usando o CAPT. Qual você falou? O Currículo Lattes, que eu acabei de montar. Ele está dificultando que o bot acesso usando o CAPT. Entendeu? Então, o Maba, vamos fazer uma observação importante, que esse nome Deep Web, ele veio para dar a ideia de que essa parte que está por trás dos servidores, ela está além do alcance das indignas de busca, tá certo? Acredita-se, tem muita gente que faz pesquisa nisso, que a Deep Web é a maior fonte de dados estruturados na web, tá certo? O que significa que é uma fonte valiosa, que vale a pena investir e pegar. Então, essa introdução foi só para mostrar para vocês o que é. tem vários desafios de pesquisa nessa área, tem descoberta de esquema, como é que você descobre esquema, tem como é que você descobre quais são as instâncias que você vai pedir, como é que você converte isso, como é que você integra. Então, tem vários aspectos, tá? Eu quero mostrar uma perspectiva aqui para vocês, tá? Um dos, um dos, das funções da Deep Web pode ser análise de dados. Muitas vezes você quer analisar coisas, você quer coletar dados de vários lugares para analisar, né? Eu acho que eu já falei para vocês nesse negócio de lucro de dados, né? Já, né? Google Trends eu já mostrei. Acho que na aula de abertura, né? Genoma humano, Facebook. Então, é... A grande questão quando você quer fazer análise de grandes volumes de dados é um problema de banco de dados, certo? Bom, eu tenho que arrumar esses dados de uma forma adequada para tratar eles, certo? Vamos supor que eu estou pegando esses dados da web, que são páginas, seja lá o que for. Eu não posso simplesmente pegar esses dados da forma crua e analisar. Eu tenho que sistematizar eles numa estrutura que permita uma avaliação eficiente dos dados, tá certo? O que significa que eu vou ter que pegar o conteúdo lá, vou ter que extrair o que eu quero, vou ter que converter nesse meu formato para fazer o que eu quero, certo? Eu acho que eu já mostrei essa história do Walmart, né? Mostrando que o Walmart faz análise de dados para fazer predição de coisas, o que você vai comer, etc. E aí entra uma questão importante, que é o que a gente chama de OLTP e de OLAP. Então, OLTP é aquela aplicação tradicional onde você insere dados, atualiza, exclui, blá, 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 certo? E o OLAP, ele vai ser aquele tipo de estrutura onde você analisa dados. Então, é uma questão diferente, certo? E tem uma... Quando você analisa dados, um dos aspectos-chave é que você tem que ter um banco com uma estrutura preparada para explorar bem, em uma boa performance, os dados que você está analisando. Porque, às vezes, os dados que você está analisando são milhões ou bilhões de unidades. Então, se você não otimizar o banco de dados para análise, e é principalmente acesso a dados, você vai ter problemas, certo? E aí, quando você fala em OLAP, né? Bom, o Data Warehouse eu vou pular, tá? Não, não vou pular, não. Eu preciso do Data Warehouse. Tem uma estrutura que a gente chama de Data Warehouse, que é muito parecida com como nós fazemos Deep Web. Então, é por isso que eu trouxe para cá um pouco sobre Data Warehouse, para vocês entenderem. Então, o que é Data Warehouse? A Data Warehouse vai ser aquele repositório de dados, onde eu vou preparar meus dados e vou colocar lá para fazer a minha análise. Então, eu quero pegar e analisar aquele negócio ali. Certo? Então, ele é igual a um banco de dados no sentido que ele é uma coleção de dados relacionados e ele tem um sistema de gerenciamento. Certo? O que ele é diferente do banco de dados tradicional? Ele é orientado ao suporte da decisão e otimizado para a recuperação de dados, que é a principal coisa que você faz quando você usa análise. Oi. Vamos ver se você vai conseguir se agradecer para o seguinte. Se todo mundo fala de Big Data e ferramenta para isso, extração de informação, X, Y, Z. Mas, basicamente, isso já vem desse trabalho, desse trabalho da Warehouse. É, é por isso que eu estou mostrando aqui. É, exatamente. As raízes de muita coisa que se faz hoje vêm daqui. Certo? Exatamente. De uma certa forma, elas já lidavam com esse problema. É porque agora a gente tem outros tipos de análise que não são esses. Então, de uma certa maneira, na época do Data Warehouse, a gente falava de um modelo de banco que era o multidimensional. Certo? Só que aquilo ali serve, eu vou mostrar para um tipo de análise. Mas tem outro tipo de análise que eu quero fazer, que esse não serve. Certo? Então, o que está acontecendo quando a gente fala de Big Data, por exemplo, é que os tipos de coisa que eu quero fazer com os dados, os tipos de análise, eles estão se multiplicando. E não serve só mais um modelo de dados. Eu preciso ter vários modelos de dados. Para cada problema, eu tenho um modelo de dados diferente. Certo? Então, nesse caso, é uma questão de algoritmos. Para cada tipo de análise que eu quero fazer, um tipo de algoritmo trabalhado para eu conseguir extrair uma determinada informação. Para você extrair qual o modelo de dados que você vai guardar ela. Tá? Então, você precisa saber como você vai guardar esse dado, porque a forma como você vai guardar ele vai te dar mais performance, tá certo? Para executar o algoritmo. Por exemplo, mais para frente, vai vir o Felipe aqui falar para vocês de redes complexas. Certo? E quando ele mostrar redes complexas, a gente vai ver o que eu chamo de análise em rede. Você quer pegar os dados e você quer analisar a rede. São poucos algoritmos que a Camila mostrou hoje. Ah, eu quero ver centralidade, eu quero ver várias coisas em relação a esses dados de rede. Nesse caso, os bancos que eu acho que tem melhor desempenho vão ser aqueles que são organizados em redes, como bancos de dados de graças, por exemplo. Certo? Então, para esse tipo de análise. Ah, mas tem outro tipo de análise que não é rede. Eu vou mostrar um aqui agora que não é rede. Aí, se usa, por exemplo, multidimensional. É um outro tipo de banco de dados. Então, a forma como você vai guardar o dado é determinada pelo tipo de análise que você quer fazer. Às vezes, não só análise. Às vezes, você não está falando de análise. Às vezes, você está falando só de busca. Às vezes, você está falando de outro tipo de coisa. Relacionamento. Mas esse é um fluxo normal do que a gente faz numa arquitetura de Data Warehouse, que é muito parecido com o que a gente faz no Deep Web. Então, a gente começa ali à esquerda. A Data Warehouse, ela considera que tem como entrada bancos de dados e outros tipos de entrada de dados ali, Other Data Inputs. No caso do Deep Web, eu não tenho acesso direto aos bancos de dados. Então, eu vou puxar esses dados das páginas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma extração. Eu vou extrair esses dados da página. Com algum algoritmo que vai lá, faz uma engenharia reversa e extrai. E aí, o próximo passo é o que a gente chama de Cleaning. O que é o Cleaning? O Cleaning, eu tenho que ver se esse treco que eu extraí, ele é consistente, ele está faltando coisa, ele... sabe? Eu preciso fazer uma análise para que os dados estejam adequados, limpos, bem construídos, para que isso não afete a minha análise. Então, na hora que eu fiz... Depois que eu fiz o Cleaning, eu vou para a reformatação. O que vem a ser reformatação? É aí a parte que eu estava discutindo. Eu tenho que agora colocar esses dados no modelo que vai ser aquele modelo que eu vou usar para fazer análise, ou seja lá o que for. Então, depende do tipo de coisa que eu quero fazer, eu vou formatar isso em um arquitetura específica. E a partir daí, eu tenho esse cara preparado ali que eu faço as coisas que eu quero. Erolap, outros tipos de análise, Data Mining, etc. Professor, Oi? Perna, onde que o começo começou? A arquitetura. Onde começou, em que sentido? Imaginando que você é o bot, no caso, você está ali para utilizar a arquitetura. Onde que o começo inicia? Inicia em que sentido? Quer dizer, ah, não, aqui é o seguinte, você está falando Data Warehouse ou você está falando Deep Web? Se a gente estiver falando Data Warehouse, Data Warehouse, ela nasceu em empresas e os bancos de dados são os bancos de dados da empresa. Certo? Por exemplo, Walmart. Então, Walmart tem lá um banco de dados que registra as compras que foram feitas. Certo? Ou um outro banco de dados que registra a despesa do Walmart. Então, você vai ter vários bancos de dados do Walmart. Certo? Bom, só que esses bancos de dados, primeiro, geralmente são muitos. Certo? Tem dados que não estão no banco, estão em documentos XML e outras coisas. Certo? Só que, na hora de fazer a análise, o Walmart precisa, primeiro, que você só extraia o que é importante para a análise dele. Mesmo ele já está no banco de dados, ele não quer tudo, porque depois, para analisar, é complicado. Certo? E ele quer unificar, juntar, fazer um clínio nesses dados para eles ficarem preparados para poder fazer a análise. Então, nesse caso, quando se falava de Datora House, até hoje se fala, mas é muito mais pensando em bancos de dados meus que eu quero fazer toda essa preparação, montagem, etc, 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 para gerar um resultado. Certo? Mas, se a gente estiver falando de Deep Web, aquilo ali, ao invés de serem bancos de dados, vão ser páginas da web. Certo? E aí, eu tenho um foco específico. Certo? Geralmente. Ou um conjunto de focos específicos. Por exemplo, geralmente, quando eu trabalho com Deep Web, eu estou interessado, por exemplo, em pesquisadores. Aí, eu vou lá no LACS, eu vou nas fontes específicas. O Scholar Google provavelmente faz Deep Web. Não em tudo, porque o Scholar Google eu acho que tem convênio com as editoras e tal para puxar dados. mas eu acho que ele fez, ou pelo menos no começo ou até hoje, faz um pouco de Deep Web. Então, ele vai lá em lugares que ele sabe que tem publicações científicas, faz uma análise reversa, certo? E... Então, isso nos leva a um termo que é muito usado nessa área e também muito usado em Deep Web, que é Instruction, Transformation, Load. E-T-L. O que é a sigla T-L? A sigla T-L é o seguinte, Extraction. Eu tenho alguma fonte de dados que não está do jeito que eu quero, está em algum outro jeito. E no caso do Deep Web, são páginas. Eu vou extrair dessa fonte, certo? Aí, eu vou fazer o processo de Transformation. O que é o Transformation? Eu vou transformar do formato que estava nessa página para o formato que eu quero no final, certo? Nesse processo de Transformation está embutido aí também o Data Cleaning, certo? E o que é Load? O Load é o processo de carregar isso na base final que vai ser usada para fazer análise, etc, etc. Então, a ETL é esse processo de conversão que é fundamental em Data Warehouse e vai ser também uma das bases do Deep Web. Bom, uma vez que você montou esse negócio, quer dizer, eu queria mostrar para vocês um sistema típico que faz Data Warehouse, certo? Não é um sistema típico de Deep Web, mas a forma como ele é construído pode ser usado para esse tipo de propósito. Talvez ele até tenha umas extensões, umas coisas que você possa usar para fazer Deep Web. Então, o Pentaho é uma aplicação clássica para você trabalhar com OLAP, certo? E ele tem essas quatro ferramentas, o Data Integration, o Scheme Workback, o User Console e a Administration Console, certo? Então, o Data Integration, o Data Integration, ele é uma ferramenta bem interessante que se aplica um pouco também ao que a gente faz no Deep Web, que é o seguinte, você vai montando visualmente um fluxo de coisas, de atividades que você tem que fazer para o ETL, então ele é uma ferramenta cujo foco é o ETL, certo? Então, por exemplo, você está vendo ali fontes de dados na esquerda, aqueles tamborzinhos ali, né? Aí você pode ter fontes de dados, aí cada caixinha dessa vai ser uma rotina, aí você faz uma espécie de fluxo, workflow, né? de como as coisas vão se encaixando, né? Por exemplo, as tabelas de entrada vão alimentar, por exemplo, no caso de cima, um cara que é o Closer Generator, o outro é o classificador, certo? Então, você pode pegar esses dados que vieram da entrada, pode, de alguma forma, arrumar eles, ordenar, transformar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí no final, lá na outra ponta, vai ter o resultado que vai alimentar o meu repositório multidimensional. Esse negócio pode ser bem complicado. Vocês estão vendo, né? E isso também é um problema de Deep Web, principalmente porque, por exemplo, eu devia ter trazido, mas tem artigo que fala de integração de dados do Deep Web, né? Que é você pegar a fonte de dados de mais uma origem e integrar, sabe? Isso pode ser muito bom. Porque, às vezes, eu tenho sites que têm informações complementares. Aí eu queria extrair desses dois sites, cruzar essas informações e integrar. E aí vocês estão vendo que você, no Pentaho, você pode fazer fluxos bem complexos, cheios de tapas para pegar, extrair, limpar, reclassificar, blá, blá, blá. Você pode ir fazendo tudo isso e ele já te entrega um negócio pronto. aqui é um outro exemplo de PDA, PDI. É gratuito. Ele é gratuito. Quer dizer, ele tem aquela história, ele tem a Community Edition, né? Mas a Community Edition não tem limite, que eu conheço não tem limite assim de número. pelo que eu saiba, que é free, aí depois você pode fazer outra coisa. Bom, então, essa é a imagem dele. Como é que é o modelo, por exemplo, uma data house? Isso é só um exemplo, porque não necessariamente todo esquema de Deep Web tem um modelo único, né? Mas em análise de dados se usa muito o cubo de dados, né? E o cubo de dados, você organiza os dados que você quer analisar em dimensões, certo? Você tem produtos, cidades e tempo, certo? Produtos, cidades e tempo, por exemplo. Isso é o que a gente chama de modelo multidimensional. Então, vamos ver mais ou menos o que o cara faz aqui. Eu peguei essa imagem do cubo de dados, no caso da Wikipedia, mas só tinha em alemão. É verdade. E até hoje eu não gastei tempo traduzindo. Então, mas como eu imagino que vocês devam conduzir bem o alemão, eu acho que não tem muito problema. Eu preferi deixar no alemão, né? Porque eu acho que, né? Alemão... Eu só consigo perceber as sessões. As sessões, você consegue? Oh, vai lá, vai lá, vai lá, gaste todo o seu alemão agora. Vai lá, gaste todo ele. Vai com fé. O que você acha que é o primeiro aí? Camping gaúl. Mas está óbvio. Equipamento de camping. Não é equipamento de camping? É, o segundo é fácil, vai. Acessórios. Esse aí... E o terceiro? outdoor chusau... Meu alemão é bom, hein? Sem nada de alemão. É porque a primeira vez que eu dei essa aula, tinha um alemão na sala e ele foi me dizendo que era cada coisa. Aí eu gravei. Né? O quarto é equipamento de golfe? É, 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 mas aí você já está meio que trapaceando, né? Então, no vertical eu tenho o quê? Eu tenho os, o tipo de equipamento, né? Então imagine que esse cubo de dados, ele está sendo usado para fazer uma análise numa loja que vende equipamentos esportivos, tipo uma decathlon da vida, certo? Bom, e eu quero fazer essa análise baseada nos tipos de coisas que eu vendo. Eu quero ver quanto é que eu estou vendendo de equipamento de camping, quanto eu estou vendendo de equipamento de golfe, e assim por diante, certo? Então isso, cada linha vai ser o tipo de equipamento, ok? Aí depois eu quero analisar essas vendas. Qual é o caso? O pessoal está mudando de cadeira para pegar chocolate, é? Mudar de cadeira, é que eu, ele está com a neve aí. Ah, bom, eu pensei que era um esquema de mudar de cadeira para... Oh, competição aí, hein? Camila, você está gerando discórdia na sala com esse negócio de chocolates. Bom, vamos lá. Então, na vertical, eu posso ter, por exemplo, regiões, certo? Eu quero saber quanto é que está vendendo de equipamento de golfe no norte da Europa. então, para cada um, você cruzando a linha e a coluna, ali eu tenho um número, que é quantos itens eu vendi, por exemplo, certo? Ah, mas eu também posso querer ver isso no tempo, 2004, 2005. Então, você vai vendo que eu posso ir acrescentando dimensões. Na interseção das células, eu tenho sempre alguma coisa. Por exemplo, nesse cubo de vendas, o que tem na interseção das células é a quantidade de itens de venda, certo? É a interseção. E, depois eu tenho as dimensões, né? Que é o ano, a região e o produto, tá? Então, isso é o que a gente chama de modelo multidimensional. E, os eixos a gente chama de dimensões e a interseção a gente chama de fatos, certo? O fato, por exemplo, aí é quanto eu vendi. Ok? E aí tem operações, eu posso rotacionar o cubo para fazer análise de dados, eu posso, por exemplo, fazer um negócio que a gente chama de slice. Slice é quando eu corto uma fatia, né? Diminuindo uma dimensão, certo? Por exemplo, eu quero pegar só um ano para analisar, então eu corto a fatia daquele ano. Tem um negócio chamado dice. Dice é quando eu corto um subcubo. Então, eu quero um subset daquele set maior. Então, isso é o dice. Eu tenho row up e drill down, certo? O row up, eu vou pegar coisas com mais detalhes e transformar em uma coisa com menos detalhes, certo? Tá? Por exemplo, eu tinha, é... E drill down, eu tinha coisa com menos detalhes para transformar em uma coisa com mais detalhes. Por exemplo, o outdoor shuzul, 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 não sei o que, certo? ele pode ser subdividido nesses três caras, por exemplo, que vocês estão vendo na direita. Obviamente, que eu não preciso traduzir porque todo mundo está entendendo, né? Insectan shoots, né? Deve ser repelente de inseto, né? Ah, eu estou ficando bom, alemão, hein? Sonnen shoots, e aí? O que é Sonnen shoots? Ninguém sabe, né? E Ersteu, Hilf, esse é fácil. O que é o Seu Hilf? Ninguém sabe, né? Vou botar na lá, vou fazer uma prova para vocês botarem isso. Quer dizer, é uma subdivisão de outdoor shuzul, ok? Então, isso é um drill down, e o roll up é o contrário, é quando você pega itens mais detalhados e sintetiza. Bom, aqui era para eu desenhar, na verdade, mas não vou desenhar, hoje eu não estou a fim de desenhar, mas é assim, fato é o que tem na interseção, certo? Por exemplo, eu tenho lá uma venda, e as dimensões são, né, cada uma das coisas, e tem uma forma de a gente representar isso no banco de dados, certo? Que é o que define o modelo multidimensional, mas eu não vou mostrar isso agora, porque se eu mostrar isso agora, vai entrar em detalhes de banco de dados e essa é uma odd web, certo? Aí você tem esquemas específicos, por exemplo, esquema estrela, esquema snowflake, para poder fazer essa análise de dados, certo? Tá, aí você tem outras ferramentas que você pode usar para modelar o banco de dados, multidimensional, e assim por diante, tá certo? E depois você tem ferramentas para fazer análise de dados, tá vendo? Ali, então, a gente tem muito dessas coisas em Deep Web, quer dizer, Deep Web não é só para análise, você pode fazer Deep Web para fazer indexação também, busca, né? Você quer buscar alguma coisa, o sistema vai lá, encontra o que você quer, mas você tem que passar pelo mesmo ETL, tá? Até porque, quando você faz busca, você precisa ter um banco de dados otimizado para achar rápido o que você quer. Então, do mesmo jeito, você vai ter que modelar de alguma maneira e colocar no banco de dados que se retorne isso rápido. Aqui eu estou mostrando a questão de análise de dados, tá? Deixa eu, por exemplo, só para dar um gostinho para vocês, mostrar aqui outros bancos de dados, de quem mais eu estou falando, certo? Então, vamos olhar aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho uma apresentação de Big Data, deixa eu ver se eu tenho aqui na apresentação de Big Data os modelos, é que eu tenho eles espalhados em vários slides. Não, não aqui. Deixa eu ir nos outros slides, então, mas eu vou ter que abrir. Então, banco de dados de gráficos é um que vocês já viram, né? Tem um tipo de banco de dados chamado banco de dados chave e valor, certo? E esse é um banco de dados, por exemplo, que é muito eficiente para você encontrar documentos, por exemplo. Não é só documentos, né? Ah, não. Aqui, não, não, são dois, é que eu misturei banco de dados e documentos e banco de dados chave e valor. Banco de dados e documentos é um tópico separado, porque aí, eu não vou entrar nele, porque agora eu estou falando de Deep Web, eu não quero falar dele agora. Mas, chave e valor é um dos que eu posso usar, por exemplo, para fazer busca de coisas, né? O princípio básico da chave e valor é que você tem um, o que você guarda, você não tem estrutura de banco, você não tem nada muito sofisticado, você basicamente tem uma chave e essa chave te leva um valor, tá certo? E aí, o banco de dados é extremamente otimizado para encontrar rapidamente, retornar rapidamente o valor que você quer baseado na chave que você deu. Então, isso é um tipo de banco, ele não é relacional, ele é a chave e valor. Isso é para mostrar para vocês o seguinte, a gente pode ter bancos diferentes que vão atender aplicações diferentes. Um outro tipo de banco de dados que é muito importante para análise é o banco de dados de coluna. é esse aqui, ó. Então, banco de dados de coluna, por exemplo, o que ele faz? Por exemplo, quando você faz aquele negócio da análise das dimensões ou alguma coisa assim, né, no fundo, você está fazendo um recorte como se você estivesse fazendo um recorte de uma coluna do banco de dados e você quer analisar aquela coluna. Então, o modelo de banco de dados tradicional ele é baseado em tuplas, em linhas. Então, ele é guardado, armazenado por linha. Certo? Só que isso é extremamente ineficiente quando eu quero fazer um recorte de uma coluna. Eu tenho que passar por todos os registros, ler todos os dados e só pegar uma célula de cada registro. Então, aí surgindo um banco de dados cuja proposta é armazenar as colunas ao invés de armazenar por linha que são os columns database. Certo? O princípio básico, então, é que ele vai pegar os campos que você tem e cada um vai formar uma coluna e ele vai guardar essas colunas. Certo? Tem várias abordagens para você fazer isso. Tá? Por exemplo, pode portar o que ele chama de virtual ID. Certo? Então, virtual ID significa que ele vai armazenar em colunas separadas. Certo? Mas a posição na coluna vai me fazer, permitir fazer o casamento. Certo? Todos que estão na mesma posição nas várias colunas vão pertencer ao mesmo registro. Mas isso causa alguns problemas de como eu tenho que montar a coluna e armazenar ela. Então, tem bancos de dados que são mais livres. Certo? Cada elemento vai ter um ID do registro que ele pertence. E eles são armazenados em colunas diferentes. Então, todos os que têm ID 1 vão se juntar para formar o registro 1. Todos os que têm ID 2 vão se juntar para formar o registro 2. Esse mecanismo dá mais flexibilidade, mas também eu gasto mais espaço para guardar os IDs. Esse banco de dados ele é excelente para OLAP. Porque em OLAP o que eu quero fazer é justamente isso. Eu quero recortar uma coluna e usar aquela coluna para fazer a minha análise. Então, ele é muito eficiente para guardar dados de OLAP. Isso foi para mostrar para vocês que quando se trata de fazer um ETL, pegar dados da Deep Web e guardar para fazer algum tipo de coisa, é muito importante vocês considerarem também como vocês vão imaginar esses dados. Perguntas? Eu acho que as empresas terem mais tipo de banco de dados porque aí elas vão tirar de um e colocar em outro para poder ter acesso mais rápido. eu posso dizer para você que as empresas grandes hoje em dia elas elas têm as empresas grandes hoje em dia elas têm vários modelos de banco de dados. Eu tenho um monte de dados que eu pulei que é o de documentos. O de documentos ele guarda documentos XML ou JSON ele guarda documentos. tem empresa que quer guardar documentos e usa um banco de dados dele. A tendência é sim as empresas têm outras perguntas? não? Então gente obrigado Ah eu tinha esquecido